Eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde. Eu vim aqui hoje, pessoal, ensinar pra vocês uma estaquia pra iniciante. É você mesmo que está iniciando aí fazer suas estacas, não tente fazer estaca muito difícil, porque senão ela vai acabar te desistindo, você. Ela murcha, ela seca, aí você vai desistir. E eu vou explicar pra vocês aqui agora, nós vamos ao vídeo, eu vou explicar pra vocês sobre a estaquia para o iniciante. Primeiramente, pessoal, você vai lá no galho e quebra em uma bifurcação, né? Vocês vão vendo aqui, quebra em uma bifurcação. Nós não vamos deixar de tirar um pouquinho, de raspar um pouquinho aqui, é de onde vem as raízes. Pessoal, aqui, ó, eu vou plantar e depois vou mostrar pra vocês umas que eu já fiz. Aqui já está furado o buraco, a terra, pessoal, é um substrato, tá vendo? É uma areia misturada com terra e esterco, esterco de galinha. Pessoal, olha aqui, está furado o buraco, não é difícil você plantar a sua estaca aí, ó. Essa aqui é o brinco da princesa, dá uma flor muito linda. E eu quero mostrar pra vocês, as que eu fiz, tem 60 dias que ela está ali, ela enraiza, é um enraizamento aqui, ó. Aí sua estaca tem que ficar bem firminha, tá vendo? Ela fica linda aqui, ó. Deixa ela aqui por 60 dias que ela vai enraizar, não precisa do aço em dobutírico. Essa aqui vai enraizar sem o aço em dobutírico. Agora, sem perca de tempo, eu quero retirar da sacola as que estão já enraizadas. Tem 60 dias que elas estão aqui. Vamos recortar a sacola e eu quero mostrar pra vocês como enraiza, pessoal. Como enraiza, então você que está iniciando, inicia com a estaca mais fácil de fazer, né. Essa aqui é bem mais fácil de fazer, aí você praticamente não vai desistir. Tá vendo, pessoal? Tirando o torrão, agora vamos quebrar aqui esse torrão, pra vocês verem as raízes da estaca. Aqui, pessoal, ó. A conquista está enraizadinha, ó. Só que a terra, é... A terra está colando ela, ó. Mas olha como que está tudo enraizadinha. Essa aqui também está enraizadinha. Olha aqui, pode ver. Aqui eu tenho uma, eu tenho duas, eu tenho três. Não, essa aqui morreu. Essa aqui morreu, pessoal, não enraizou. Agora nós vamos pegar aqui as que estão enraizadas, verdadeiramente enraizadas. Essa aqui também morreu. Essa aqui deu poucas raízes, mas está viva ainda, tá vendo, pessoal? Pouquinhas raízes. Agora vamos nessa aqui, ó. Bastante enraizada. Tá vendo, pessoal? É assim, a estaca a gente perde algumas, acerta algumas, tá vendo, ó? Como que ela está bastante enraizada, ó. Então, pessoal, aqui, ó, no meio das estacas tudo, morreu essas duas e viveu essas três, tá vendo? Totalmente enraizada. Pode observar aí, ó. No mais, muito obrigado e fique com Deus. É assim, ó.